Gente, ficamos com mais um Esporte Campeão, espero que vocês tenham gostado. Assista agora no cachorro. Beijo no coração de todos vocês, valeu? Fui, tchau. Dia 30 de novembro, é o último dia, ainda dá tempo? Eu comecei a gostar do doutor. Mas dói, não dói? Não! Carotão, o negócio é o seguinte, velho. Aqui tu pede pra mim. Agora, aqui no boxe, talvez eu leve uma... Talvez, viu? Porque eu vou lhe encarar e vou botar você na lona. Não, não, não. Não, não, não. Na passarela que lá vem ela. Não, 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 não. Eu não acredito que eu passei a bola, bicho. Rapaz, eu tentei, eu tentei tirar o goleiro, né? Você viu que eu tirei, ele caiu pra um lado, a bola veio pro outro. Quando eu fui com ele, caiu de novo. Mas isso faz parte. Gente, gente, eu tô precisando de Natal, meu treinó, de seis viadinhos. Eu já tenho três barachos. O Malvadinho, o Malveitinho, o Ricardo. Eu tenho o B-Boy, que é um treinó de peso pesado. E tem um que tá indo pra Portugal. Na verdade, eu tô precisando, não, eu tô precisando de três. Três viadinhos pra ele carregar. Aí, cara, levar a cesta básica do povo, presente às crianças. Viu? Esporte Campeão. Oferecimento. SESI, Serviço Social da Indústria. Faça logo o nosso vestibular online e venha ser o MJ Santa Juliana. A que melhor qualifica. E Articores, Impressão Digital.